A nossa saudação a todos que nos seguem neste momento, este é o ponto de vista do nosso editorial neste dia 6 de janeiro, uma quinta-feira. Araraquara, quer nos parecer, ela está pronta para realizar os Jogos Integra Inter, uma competição esportiva e universitária no final deste mês, dias 29 e 30, onde milhares de alunos, vindos dos mais diversos pontos do país se concentram numa disputa. Dois dias depois de publicado um decreto que, como dissemos ontem, passa o sintoma de que há por parte da saúde pública uma exagerada preocupação, veio o vereador Rafael de Angeli, pedir o adiamento da competição, enquanto não estancar esse volume de pessoas contaminadas pelo coronavírus em nossas unidades de saúde. De fato, não faz sentido se liberar os Jogos Universitários para que dois, três mil, quatro mil estudantes venham, como dissemos, dos mais diversos lugares e tragam na bagagem, por mais cuidado que tenham, a possibilidade da contaminação. Também não consideramos oportuno e necessário, principalmente, que o município, o município, ele seja avalista deste risco que vai comprometer a própria comunidade no seu todo. Entendo que o simples fato de se criar um decreto liberando os Jogos tem uma visão mais política que propriamente econômica. Aliás, a palavra decreto criou trauma na população e, quando se faz a leitura do documento, logo se vê que parece ter sido elaborado mais para garantir a realização que impedir que eles, Jogos, sejam feitos. Se foi essa a visão política e a administrativa da Prefeitura garantindo os Jogos, também não faz sentido, né? A Secretaria da Saúde insistir para que não tenhamos aglomerações, encontro de jovens na periferia, pancadões, etc. Pois, a finalidade, os meios e os fins, eles são os mesmos, qual seja a diversão. É verdade que, quando houve a concordância para Araraquara sediar a competição, não tínhamos essa nova variante do coronavírus, tanto é que Libertadores da América, Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e agora a Copa São Paulo de Futebol Júnior estão sendo disputados com a presença de público. Ora, sejamos realistas. Com a nova onda, nós estamos jogando os cristãos na arena para que os leões possam comê-los. Mas isso não é tudo. Infectar os alunos, na sua maioria, é uma tendência. No entanto, ao terminar os Jogos, o que eles poderão nos deixar, a não ser um rastro de contaminação e destruição como consolo? E, além do mais, minha gente, daqui 20 dias, nós não saberemos como a cidade vai estar. Se ela estará comportando atender a nossa população, quanto mais atender quatro ou cinco mil pessoas que virão de outros lugares. Se antes tivemos tanto zelo e levamos em conta a responsabilidade médica, técnico, científica, por que agora dormir com o inimigo e jogar fora essa atenciosidade que rendeu elogios, segurança e, principalmente, confiança? Para ser sincero, o decreto até parece que foi feito para garantir a realização dos Jogos aqui em Araraquara. Este é o ponto de vista do nosso editorial. Jogos aqui em Araraquara. Este é o ponto de vista do nosso jornal.